Vamos lá hein galera, fomos convidados aqui para motos diabólicas Ué, cadê meu... Meu carro tá longe pra caramba A gente tem que ir até o estacionamento de trailer dos Losts e pegar a moto deles Bora galera, agiliza aí, caramba o cara tem o carro do Batman já Entra, entra, entra Vambora, os dois aí, pode vir logo hein, fica de gracinha hein não O lugar lá é longe, a gente tem que pegar as motos e entregar Se bem que não é tão difícil sim né Opa, quase que eu perco a curva aqui Lembrando a galera tá pedindo que eu traga mais vídeos de missão e um pouco menos vídeos de corrida Eu tava fazendo ultimamente os vídeos de corrida galera, porque Dessa nova DLC né, que GTA liberou saiu Saíram as novas corridas E pra algumas pessoas que me perguntaram como conseguir grana rápido no GTA Essas corridas novas de metamorfose que a Rockstar fez Elas tão com RP e XP dobrado Ou seja, você consegue mais grana e mais XP fazendo elas Então, de qualquer forma eu tava precisando também pra poder comprar uns veículos novos Cadê o... ah tá aqui Quase que eu perdi o caminho do GPS Vambora hein A toda velocidade, eu espero que os outros estejam atrás da gente Porque tem uns caras que entram nas missões e se encostam né Tipo os outros fazem e eles levam o XP também Eita ferro Se os NPC não sabe dirigir não velho Ele espera quando você vai passar pra poder emparelhar com outro carro Caramba Que tá difícil Essa hora da noite e o trânsito pesado Vambora, vambora, estamos quase chegando hein Chegar lá já sabe como é que é o esquema né Vamos matar todo mundo primeiro, pra depois a gente sair com a moto Por quê? Porque quando você pega a moto e sai correndo Na moto você não tem a proteção do carro né Ou seja, cada tiro toma muito mais life de você do que Quando você tá no carro Então primeiro mata a galera e depois leva as mortes Pô esses lojas se escondem hein velho Hoje pra caramba Se bem que eu já sabia que era aqui né Vamos lá As mortes estão ali E a gente já sai Eita ferro Deixa eu me proteger aqui também Ó tem um vindo ali no canto Ele só aparece até... Ih caramba, tem uma galera aqui Cadê aquele aqui? Ah eles estão... Cês tão se escondendo mas não adianta não fi Tem um ali hein Opa opa Quase hein Quase que ele me surpreende Dois Por preço de um Tem mais um por ali Olha eles estão aparecendo Calma aí que apareceu mais um aqui Isso vai indo pra lá que eu vou por aqui Ah é até aqui em cima hein mano Cês chegaram, pô Que demora Cadê ele? Caraca apareceu um monte ali Toma Cadê? Eita ferro O carro do Batman chegou Destruindo tudo Beleza Enquanto Chamaram atenção pro lado de lá A gente ia ir pro lado de cá Puxi, tá bugando pra caramba Pô não adianta dar tiro nos caras Os caras não morrem nunca Ih bugou geral Morre em mim Eles não morrem velho Aí Quer saber, eu vou pegar a moto e vou vazar, os caras não morrem mais? Vamos Vamos, 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 vamos Vambora galera Eu já peguei uma já A maioria a gente já matou, então pode sair fora Que bug esquisito aquele lá velho Opa, veio um cara de moto ali atirar em mim Não gostei Vambora hein Vambora rápido que tem carro atrás Nossa, os bichos estão vindo atrás mesmo hein Ah doida Tô nem aí A não ser que eles Ih não, tão longe É só colocar pra frente que a moto anda mais rápido Ou pra trás também né Só que pra trás ela empina Pra poder andar mais rápido aí Aí dependendo né, pode Você pode virar a moto Olha lá, mais um motoqueiro atirando Enquanto for motoqueiro tá tranquilo Porque a minha moto corre mais do que a deles Não tem problema Ah, entrei errado aqui Ihuuu Despistei os camarada Vamos lá, vamos lá Entrega logo essa moto Eu espero que cada um tenha pego uma né Deixa eu olhar, deixa eu abrir aqui o Eita Um transeunte Ó, os caras não tão vindo não hein Acho que morreu, ixi, morreu sim Morreu um Mas ainda tem É, tem três contando comigo né Deixa eu pedir meu carro aqui então pro Cadê meu motorista Mecânico O mecânico que traz o carro E as motos tão paradas lá Tem três caras vivos Altas e entornos Traz logo que eu vou ter que ir atrás dos caras velho Ó, mais um pegou uma moto Eu acho que se trouxer duas Já é o suficiente pra terminar a missão Mas, vamos ver né Aí, já entregou meu carro E a moto que eu entreguei sumiu Pneu enterrado aqui velho, na areia Que viagem Vamos lá, vamos voltar pra pista Olha lá, mais um tá indo com a moto Se a minha teoria tiver certa Quando ele entregar vai ter acabado né Se não, vou ter que pegar mais um Olha lá, porque parece que o outro O outro cara que tá lá Sei lá, morreu, sei lá Bora, vamos atrás Se não terminar vou ter que trazer mais uma moto É longe né Ó, o cara entregou a moto agora Vamos ver se vai terminar Acho que não hein Aí teve mais um que coletou a moto Tem que fazer a curva aqui Será que ainda tem gente viva lá velho? Será que ainda tem gente viva velho? Vou deixar ele passar Olha, eu vou atrás da ultima Tem, ainda tem gente viva Aparece aí cara Você só vai aparecer depois que eu pegar a moto né Muito inteligente você Ih, a moto tá no chão Provavelmente o cara pegou a moto e foi baleado Até a morte Eu vou dar a volta aqui por cima Tomara que não apareça ninguém né O cara deixou o carro blindado dele ali E... Acho que já tá tranquilo A gente já matou a gente suficiente pra não ter mais ninguém enchendo o saco Vamos ver né, se depois que eu quero entregar a terceira moto Ainda vai precisar eu entregar essa daqui Se precisar tá tranquilo Olha lá, não tem nenhum inimigo Vou até dar uma empinada aqui E ele me empina essa moto Essa moto é aquela que tem... É mais longa né, na frente, sei lá Eita Caramba, eu só fui olhar velho pra pista Ih, conseguiu Nem precisou entregar a minha Vamos lá hein Trevor Diamantino Acabei de ser convidado aqui Eu já fiz essa missão, acho que uma vez Vou esperar o cara do barco passar Aí, vambora Dá pra ir pela frente, mas dá pra ir por aqui também Vou sair aqui Cadê? Eu achei que eu já ia estar com a carabina na mão já Deixa eu pegar um colete Comentário colete Pá Que aí é mais fácil Vamos lá, vai aparecer mais gente ali Isso Mete a cara aí Vamos lá, eu sei que tem muito mais gente aí De vez em quando tem que dar um tiro pra poder animar os caras ali Tem um ali Calma aí, Anderson Martins Tá vendo que tem um cara ali atrás, ó Eu vou pegar eles pro lado de cá Aí você vai por aí O cara já me viu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, nós temos isso Aê Aê Mas demora pra recarregar hein filho Na cabeça, opa Ih Nem precisou Calma aí, calma aí Calma aí Já pegou já, então vambora Eita ferro, tem fogo Não, não, sai daqui Pô, é um NPC filho da mãe velho NPC deu ré só pra me atropelar Calma aí Calma aí galera, calma aí Vamos junto Uai, tem um muro aqui bicho Tem como passar por aqui assim não? É, eu vou ter que vir por trás daqui mesmo Vou deixar o carro aqui Porque eu não vou precisar mais dele Caramba, meu colete foi embora velho Tomei três tiros Perdi o colete Vambora, vambora Cadê o cara de helicóptero? Ele já tem que ficar de olho ali Que vai aparecer barco dos dois lados Calma, tem um barco aqui Mas assim que você entrar vai aparecer inimigo hein Você pode ir dirigindo Eu vou tentar não matar os caras Vambora, fi Vai lá, dirije aí Aí ó, já apareceu um helicóptero inimigo já Cadê o camarada que tava com a gente velho? O Trinity 1990 Ah, será que ele já destruiu o helicóptero velho? Caraca, o cara é rápido hein É, já deve ter feito essa missão antes, ó Tá ali no minimapa Já dá pra ver ele Ali Ali vai ter inimigo, ó Tá vendo a luz ali? Caraca, o cara já destruiu Beleza Pô, bom fazer missão é assim velho Os caras já saem na parada toda Agora vamos entregar o O barco no local lá Eu acho que se eu não me engano é perto da casa do Trevor Cadê o cara de... ah, tá ali ó O Trinity ali e eu e o Anderson Martins aqui no barco Muito louco velho Fazer missão assim é moleza E lembrando que eu tô na maratona aí pra chegar Pra comprar as coisas da nova DLC do GTA Então tem que fazer missão pra caramba pra conseguir a grana Vamos direto pro local então da entrega Aí, essa foi tranquila, hein Já estamos chegando aqui, ó Direto no local da entrega, maluco Aí passou Aí ele do outro lado pra dar uma rézinha aí O Trinity já tá ali já Essa missão é simples de fazer assim Se um dos... Dá pra fazer de quatro pessoas Mas se um deles pega o helicóptero O resto só tem que finalizar Lembrando que o helicóptero pode explodir tudo, né Que não tem problema É isso aí, galera Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Se você tá curtindo a série, se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu!